oi meus amores tudo bem com vocês a receitinha de hoje gente é da doce da casca de mexerica que é uma delícia gente para você tá fazendo um tira gosto para na hora que você sentir vontade de colocar alguma coisa na boca você pode mastigar esse docinho que é tão gostoso nem você pode tá aproveitando as cascas de mexerica casca de laranja para fazer esse delicioso doce mas antes gente deixe o seu like para que o youtube esteja recomendando nossos vídeos divulgando nossos vídeos gente é muito importante para nós ok gente vamos lá para receitinha então eu tenho aqui casca de mexerica mais ou menos uma dúzia uma dúzia e meia que eu vou tá cortando em tirinhas já terminei de cortar aqui a nossa casca de mexerica estou usando a mexerica é pouca que tem as cascas mais carnudinhas né vou lavar aqui ela as cascas agora nós vamos encher aqui a tigela de água e vamos deixar de um dia para o outro amanhã a gente troca essa água e coloca outra água nova aqui até completar três dias e vai colocar na geladeira já fazem três dias que a casca da mexerica tá lá na água e eu trocando duas vezes por dia eu troquei a água dela e agora vou colocá-la na panela desprezei a água gente só tô colocando as cascas agora aqui eu vou colocar duas xícaras de açúcar duas xícaras de 200 ml aqui nós temos um pau de canela que eu quebrei ele aqui e cravo alguns dentinho de cravo que eu vou tá colocando também e uma xícara de água agora nós colocando no fogo e vamos ficar mexendo ele de vez em quando aqui dá uma boa mexida nele depois vez em quando vem mexe até ele secar essa água e dá o ponto do nosso doce depois a gente volta para mostrar gente já faz 40 minutos que o nosso doce tá aqui fervendo agora nós vamos ter que mexer ele até até ele secar tá quase no ponto mas a gente tem que esperar ele secar todo esse esse líquido mexendo sempre ele não queimar nosso doce já secou nós vamos desligar e vamos despejar aqui na forma vamos separar ele aqui deixar ele mais separadinho já espalhamos ele aqui na forma agora vamos esperar ele esfriar depois a gente volta nosso doce já esfriou agora a gente volta separando as tirinha e vamos colocar para secar aqui no açúcar eu forrei a a forma com açúcar e vamos colocar ele para secar colocar tudo separado as tirinha já separamos o nosso doce nosso doce de casquinha agora vamos aguardar até amanhã meus amores a receitinha tá pronta ficou uma delícia gente o doce da casca de mexerica para você tá aproveitando os alimentos né não tá jogando fora que é uma delícia para você fazer o dia gosto né quando você toma um café você tem vontade de pôr alguma coisa na boca também é muito gostoso eles até servem no restaurante né quando a gente pede cafezinho eles já colocam uma casquinha do lado da sua xícara é muito gostoso e muito fácil de preparar gente então você pode tá armazenando ele num vidro ou num potinho de tapaué né você pode tampar direitinho deixar guardado ou você pode por um saquinho para você tá levando na bolsa para na hora que você sentir aquela vontade de colocar alguma coisa na boca e é muito gostoso gente vale a pena fazer viu é uma delícia vou experimentar gente gente tá uma delícia não deixe de fazer gente então gente eu gostaria de indicar para vocês o canal da minha amiga Maria Luiza receitas da Maria Luiza passa lá gente para conhecer o canal dela ela prepara todo dia o almoço dela que ela tá preparando para o almoço e dá uma boa sugestão se vocês gostaram se inscreva gente no canal dela ok gente meus amores eu só tenho agradecer a vocês muito obrigada por tudo que Deus abençoe vocês um beijão fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto